Bom trabalho! É com caralho! Estou! Um, dois, três... Para dar almas! OOOOH! 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 Esta é verdinha! OOOOH! Canidelo! O Willis estava velhas da merda! Era a graça que foi foda e não lá em Cana e Delo Ele já é Cana e Delo Ei! Dizem quem não tem Não! Não! Já chega disso, pá! É de caralho! Nós estávamos muito longe há bocado Mas a gente ainda passou ao fundo? Também falta uns 5km Quantos que estão aqui? Quantos voltos, Geronimo? Ben? Acho que é transformado dos mil depois da 220 Mil voltos porquê? É? Mil voltos porquê? Geronimo, mas quantos voltos é que trabalha na vela da DTR? Da 220 é bom Quantos voltos, a sério? Quantos voltos é que trabalha? Doze ou o quê? Doze voltos A vela não Não A vela também É capaz de ser doze voltos 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 É aqui já ou não? Não, não, não Frente Foi em frente Eu não volto A ferrada Em frente? Em frente não é aqui, em frente é curva Não é mais É pá, até é um toque que é um espetáculo Não é mais Não é mais Não é mais Não é mais É mais